O mar tão perto está Veio pra levar A alegria que ficou Tudo está no chão Tudo está tão só Tudo sem o teu amor Mas tenho a certeza Que estás comigo, eu sei Nas horas de tristeza sei Quem é que pode me estender a mão Quem vai me levantar Estás comigo, eu sei Estendo a mão pra ti, meu rei Até te alcançar Até te alcançar E como expressar Meu amor por ti Pois um dia me salvou E como agradecer Ao Deus que tudo vê Das ruínas me tirou Eu tenho a certeza Estás comigo, eu sei Nas horas de tristeza sei Quem é que pode me estender a mão Quem vai me levantar Estás comigo, eu sei Estendo a mão pra ti, meu rei Até te alcançar Até te alcançar Até te alcançar Vem Deus, segura minha mão Vem Deus, segura minha mão Faz-me descansar Faz-me descansar Na tua mão De paz De paz Lhe dou tudo Eu dou meu coração És meu tudo Minha proteção Estás comigo, eu sei Nas horas de tristeza sei Quem é que pode me estender a mão Quem vai me levantar Estás comigo, eu sei Estendo a mão pra ti, meu rei Até te alcançar Até te alcançar Estás comigo, eu sei Nas horas de tristeza 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 sei Quem é que pode me estender a mão Quem vai me levantar Estás comigo, eu sei Estendo a mão pra ti, meu rei Até te alcançar 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 Até te alcançar